Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há 27 anos. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em direito. E eu tenho a satisfação de estar aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre o processo penal nessa semana da OAB. Então, falar um pouquinho de processo penal e preparar você aí para o próximo exame de ordem. Você que está aí já estudando, se preparando, já conhece o exame de ordem, aqueles que nunca fizeram vão conhecer agora, mas de todo modo, pessoal, é difícil. A gente sabe que é difícil, o exame está difícil, não é? A FGV e a OAB estão pegando pesado para justamente selecionar os melhores para a advocacia e a gente sabe que para isso, então você também vai ter que ser um desses melhores. Ok? Então a nossa ideia aqui é te dar, obviamente, nós não temos muito tempo, mas é te dar as noções básicas que permitam você enfrentar o exame de ordem, não é? Nós vamos falar de processo penal e aí a gente vai começar por assuntos variados, não é? Então, na verdade, o que a gente pretende aqui é te dar essa preparação que você precisa para o exame de ordem, não é? A gente sabe que as questões são grandes, as questões são longas, são trabalhosas e na medida do possível, obviamente, nós vamos te passando essas informações importantes para que você possa enfrentar a sua prova. Agora, de todo modo, a leitura do Código de Processo Penal é fundamental, tá? É fundamental. Muitas questões se resolvem com a leitura da lei, tá bom? Então não deixe de ler o Código de Processo Penal. Tá com pouco tempo para estudar? Está. Está. Vai, ao invés de ficar, muitas vezes, debruçado sobre uma doutrina aí mais enfadonha, pega o código e dá aquela lida boa, né? Em determinados artigos ali que você seleciona ou de acordo com o que nós vamos te passar aqui, tenho certeza que você vai obter sucesso, tá bom? Nós vamos começar, pessoal, falando um pouquinho de jurisdição, não é? Então vamos lá, vamos falar de jurisdição. Jurisdição, pessoal, na verdade, é um termo que vem do latim jurisdicio, dizer o direito. Então a jurisdição, antes da gente entrar aqui na nossa tela, que você vai me acompanhar, né? É uma atividade de dizer o direito. Quem diz o direito? O juiz, não é? O juiz tem jurisdição. E por que que o juiz diz o direito? Jurisdicio, dizer o direito. Por que ele diz o direito? Significa ele aplica o direito ao caso concreto? Justamente porque ele foi dado este poder, tá bom? Então a jurisdição é a atividade desenvolvida pelo poder judiciário para a solução do conflito de interesse. Vamos lendo comigo. É a lide processual, aplicando o direito objetivo ao caso concreto. Direito objetivo é o direito penal. Então o juiz exerce uma atividade, soluciona o conflito, a lide penal, não é verdade? E ele, obviamente, aplica o direito penal ao caso concreto. Ou ainda, é o poder de julgar um caso concreto de acordo com o ordenamento jurídico através do processo. Todos os juízes têm jurisdição, tá bom? E nós vamos usar sempre a tela de apoio aqui com a matéria para você, justamente para que a gente possa otimizar o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Então aí você vai lendo sempre junto comigo e eu vou te explicando. Então todo juiz tem jurisdição. Agora, o quanto o juiz tem de jurisdição, pessoal? Aí é uma questão de competência. Nós vamos ver já já, tá bom? Porque nós vamos falar de jurisdição e competência nesse primeiro módulo. Princípios que você não pode deixar de saber. Princípios da jurisdição, tá? E muitos deles se aplicam também ao processo penal em geral. Princípio do juiz natural. Quem nunca ouviu falar? Constituição Federal, artigo 5º, incisos 3º e 37, ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É aquele criado, por exemplo, para julgamento de um caso específico. Princípio extremamente importante. Princípio da investidura. A jurisdição somente pode ser exercida por quem tenha sido regularmente investido no cargo de juiz e esteja no exercício de suas funções. Inciso 35, do artigo 5º da Constituição. Claro. Então, precisa ser um juiz natural, pré-constituído, precisa ser um juiz investido das suas funções de acordo com a lei. O princípio do devido processo legal, que eu suponho, e na verdade é uma convicção que eu tenho, é o princípio mais importante que nós temos no processo penal brasileiro. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio remonta à Magna Carta Libertarum, do rei João Sem Terra, 1215. Você já ouviu falar da Magna Carta? Estava lá. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aquele processo legal permeado pela ampla defesa, pelo contraditório, pela defesa técnica. O princípio da indelegabilidade é a impossibilidade de delegar a jurisdição para outros órgãos ou outros órgãos sob pena de violar o juiz natural. Então, o juiz não pode delegar a sua jurisdição. Então, juiz natural, investidura devido processo legal, indelegabilidade. Memorize isso, pessoal. Tem mais? Tem. Tem bastante. O princípio da improrrogabilidade. Um juiz não pode invadir a competência do outro, mesmo que haja concordância das partes. Somente, como vocês estão vendo aí na tela, em casos excepcionais, os casos de conexão ou de continência. O princípio da inevitabilidade ou da irrecusabilidade. As partes não podem recusar o juiz, salvo os casos de suspeição, de impedimento e de competência. Suspeição e impedimento, lá nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, que você precisa dar uma boa lida. O princípio da correlação ou da relatividade, a sentença deve corresponder ao pedido. Nós vamos estudar a sentença futuramente. Eu vou te falar desse princípio da correlação entre acusação e sentença. Lembra? Emendar-se o libele, mutar-se o libele. Ah, professor, precisa aditar ou não precisa? Qual o prazo? O AB gosta disso. O juiz pode mudar os fatos na denúncia ou ele só pode mudar a capitulação dada a esses fatos? Vamos estudar também. Lá, guarde já o princípio da correlação ou da relatividade. O princípio da inércia, também chamado da iniciativa das partes ou da demanda da jurisdição. Importantíssimo. A jurisdição é provocada, não é? Ela é provocada. O juiz não pode iniciar um processo de ofício. Ele pode, obviamente, praticar atos de ofício, mas não iniciar um processo de ofício. Para isso, ele precisa, no processo penal das partes, Ministério Público, numa ação penal pública ou o particular, o ofendido ou seu representante legal, numa ação penal privada. E temos também o princípio da indeclinabilidade. O juiz não poderá furtar-se, ele não poderá recusar-se a prestação jurisdicional quando for provocado. Todos esses princípios com lastro constitucional. Tá certo, pessoal? Vamos falar de competência? Competência. Então, aí é o que eu falei para você. Todo juiz tem jurisdição. Só que o quanto ele tem de jurisdição, isso nós chamamos de competência. Por isso nós falamos, é a medida, é o limite da jurisdição, não é? Onde o juiz poderá dizer o direito. Então, se é um juiz criminal, ele tem um limite na sua jurisdição. Se ele é um juiz cível, ele tem um limite. Se ele é um juiz de uma vara de registros públicos, ele tem um limite. Se ele é um juiz de uma vara da fazenda pública, ele tem os seus limites também. Dentro da jurisdição. Pessoal, é óbvio que se você pegar um juiz de comarca pequena, de comarca de entrância inicial, não é? Ele começou ali, ele tem uma jurisdição praticamente plena. Ele resolve crime, ele resolve cível, ele resolve infância e juventude, ele faz júri. Tá bom? Mas a partir do momento que a jurisdição vai ficando especializada, então a competência vai sendo dada àquele juiz de acordo com a medida da jurisdição. E numa comarca pequena também, porque ele só pode exercer a jurisdição nos limites territoriais de sua comarca. Então, a competência é a medida da jurisdição. Tem divisões de competência? Claro que tem. Vamos guardar. Ratione lossi, em razão do lugar. Ratione matéria, em razão da matéria. Ratione persone, em razão da pessoa. Opa! Então, competência em razão do lugar, em razão da matéria, em razão da pessoa. Exatamente. E aí é que você vai ter que saber e memorizar os artigos do Código de Processo que falam sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho de razão da matéria. Nós temos a justiça especializada, você está vendo aqui a justiça comum. Tá? Justiça especializada, justiça eleitoral, justiça militar e os crimes de responsabilidade, que a gente chama de jurisdição política. Não é bem uma justiça. Tá bom? Mas os autores incluem aqui como sendo uma jurisdição política especializada. Crimes de responsabilidade. Perfeito, pessoal? E a justiça comum? Temos a federal e a estadual. Como é que eu sei se a competência federal é estadual? Olha lá, artigo 109 da Constituição Federal. Crimes de competência federal. E o que não for de competência federal? É residual. É para a justiça estadual. E quando a gente fala residual, eu sempre tenho tido o cuidado de dizer o seguinte, não é porque fala em residual que é menor a competência ou pior. Não, não. Competência estadual, na verdade, ela é bem maior que a federal, não é? Porque no artigo 9, existem alguns casos em que nós aplicamos a justiça federal a parte criminal. Tá bom? Então, você vai lá no 109. Claro que o 109 não fala só de crime, mas como nós estamos dando processo penal, é o que nos interessa aqui. Então, saiba dos crimes de competência da justiça federal. Você precisa saber para a sua prova. Tá bom? E aí você vê, o que não tiver na competência da justiça federal é competência da justiça estadual. Tá bom? E nós temos o júri, né? O júri que tem um lastro constitucional. Tribunal do júri tem um lastro constitucional. Não é? O que julga o tribunal do júri? Os crimes dolosos contra a vida. Só? Não. Também aqueles que lhe são conexos. Também os crimes que são conexos. Por exemplo, um homicídio conexo com uma ocultação de cadáver. Ambos vão a júri. Ah, mas o júri não julga a ocultação de cadáver, mas ele é conexo com o homicídio, com o crime doloso contra a vida. Tá? Se houver uma desclassificação na primeira fase do tribunal do júri, que nós vamos estudar minuciosamente, aí outro juiz é que julga. O juiz singular. O juiz desclassifica e manda para o juiz singular. Se eventualmente a desclassificação for na segunda fase do júri, na fase de plenário, aí o próprio juiz presidente é que julga. Ocorre a chamada prorrogação da competência. Perfeito? Memorize bem isso. Competência e razão da pessoa. Já ouviu falar em prerrogativa de foro? Tá? Evite falar foro privilegiado. Por quê? Porque não é bem um privilégio. Não é verdade? Determinadas autoridades somente podem ser julgadas por determinados órgãos jurisdicionais. Daí nós falamos prerrogativa de foro, que vem tratada na Constituição Federal. É só você pegar ali na Constituição os artigos que falam da competência do Supremo Tribunal Federal, da competência do STJ, tá bom? Nas constituições estaduais nós também temos prerrogativas de foro, nas leis ordinárias, nas leis de organização judiciária e também no Código de Processo Penal, no 84 a 87, que você não pode deixar de ler. Então competência e razão da pessoa está lá tratada nesses diplomas que nós mencionamos. E ainda disso, pessoal, é o que eu te falei. Pegue a Constituição Federal e vá lá estudar o quê? Quando que o Supremo Tribunal Federal é competente? Quem ele processa? Poxa, professor, eu vi lá os deputados e senadores, né? Tem prerrogativa de foro? Tem, só podem ser processados perante o Supremo Tribunal Federal. Puxa vida, um prefeito municipal só pode ser julgado perante o Tribunal de Justiça do seu Estado. Puxa, que beleza. Ministério Público, os membros do Ministério Público e os membros da magistratura também tem a prerrogativa de foro? Só podem ser julgados perante o Tribunal de Justiça do seu Estado? Onde está tudo isso? Está nesses diplomas que eu estou te mostrando aqui, os quais você vai depois lá buscar e você vai ver, quando fala da competência, nós temos as prerrogativas de foro. O que mais nós temos aí? Uma coisa muito importante, que é a divisão entre a competência absoluta e a competência relativa, não é? Então, como é que a gente fala que a competência é absoluta? Ela não pode ser prerrogada, ela não pode passar para outro órgão. Sob pena de nulidade absoluta. É a competência em razão da matéria e competência em razão da pessoa. Aí, se o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, for julgado num crime pelo juiz singular de primeira entrância, de primeira instância, ou de primeira entrância, ou entrância inicial, não é? Então, o promotor cometeu um crime lá na sua comarca, onde ele iniciou o trabalho, vai ser julgado pelo juiz de lá? Negativo, é nulo. Por quê? Porque ele tem prerrogativa de foro. Então, a competência em razão da pessoa, ela é absoluta, não pode ser prerrogada sob pena de nulidade absoluta. A competência em razão da matéria, a mesma coisa. Já a competência em razão do lugar, ela é relativa, ela pode ser prerrogada. E, eventualmente, caberia uma arguição de nulidade relativa, provado o prejuízo, obviamente. Então, a competência em razão do lugar é uma competência relativa. Certo, pessoal? Conexão e continência. Pode cair, professor? Pode. Pode. A OAB gosta. O que é conexão? É um vínculo, não é? A gente fala lá, tubos e conexões, não tem aquela marca famosa. Por que conexão, pessoal? Porque um está encaixado no outro, não é? Então, é um vínculo que existe entre duas ou mais infrações penais que fazem com que uma esteja ligada à outra. Não tem mistério. Não é? Aconselha a junção de processos, me ajudem na leitura aqui, para que o julgador tenha a perfeita visão do conjunto probatório. Quais são os efeitos da conexão? Reunião de ações em um mesmo processo e a prorrogação da competência. Está certo, pessoal? E a chamada continência? Ah, um está contido no outro. Exatamente isso, né? A ideia é essa. Às vezes, pessoal, não adianta a gente decorar as coisas. É a gente ter a ideia do que é. Tá? Então, o direito é muito intuitivo. Basta a gente aprendê-lo de maneira correta, não é? Porque, às vezes, tem que memorizar. Às vezes, tem que decorar. Mas, às vezes, o entendimento é sempre o melhor caminho. Tá bom? Quando tiver que decorar ou memorizar. Eu vou falar. Aí não tem alternativa. Certo? Ocorre a continência quando existe cumulação subjetiva decorrente do lites consórcio necessário. Ou, ainda, em consequência de uma cumulação objetiva. Uma causa está contida na outra. Então, por exemplo, se dois cidadãos cometeram um crime, obviamente, os dois vão ser julgados juntos. Tá certo? Então, nós temos cumulação subjetiva, né? Espécie de continência por cumulação subjetiva. Quando duas ou mais pessoas respondem pelo mesmo crime, acabei de te falar. E por cumulação objetiva. Quando as infrações forem praticadas em concurso formal, por exemplo, ou por erro na execução, ou resultado diverso do pretendido. Tudo isso nós vamos estudar no seu tempo oportuno. Então, aí você tem a continência. Reúnem os processos, tá, pessoal? E o foro prevalente? Mas tem um que prevalece, não é? Bom, então, qual foro vai prevalecer? Bom, lembra que eu te falei? Tem um homicídio e uma ocultação de cadáver. Qual foro prevalece? O código de processo da regra. Então, ele diz, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do júri, que tem um lastro constitucional. E se forem da mesma categoria? Aí tem essas regrinhas aqui, tá? Que essas aí tem que memorizar, não tem alternativa. No concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave. Prevalecerá, em segundo lugar, vai me acompanhando aqui, a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Firmar-se-á competência por prevenção nos outros casos. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Então, exemplo, um juiz de direito e outros réus. Todos vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça, pelo TJ, por quê? O juiz tem a prerrogativa do foro, então vai ser o foro prevalente. E no concurso entre a jurisdição comum e a especial, hein? Prevalecerá a especial, crime eleitoral e crime de ameaça a ele relacionado. Olha aqui embaixo, julgamento perante a justiça eleitoral. Puxa, professora, onde estão isso daí? Onde estão essas regras? No Código de Processo Penal. Preciso memorizar? É bom, é bom. Porque na OAB pode cair. Obviamente que eles não vão perguntar seco desse jeito. A FGV vai contar um casinho para você. Ela gosta daqueles casinhos. Então ela vai dizer assim, fulano, era juiz, cometeu o crime junto com o funcionário público que trabalhava no cartório e plalala e pereré. Ambos vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça. Você percebe por quê? Aí nós temos a questão do foro prevalente. Então vai contar o casinho para você. E aí o desafio dentro da prova da OAB, que muita gente vai mal, porque não consegue entender a questão. Então leia a questão com calma, com tranquilidade e tente entender o que efetivamente o examinador quer. Depois você assinale o X. Tá bom? Certinho, pessoal? Exceções à unidade de julgamento. Então aquela questão do julgamento ser feito num só foro. Então o concurso entre a jurisdição comum e a militar. Pessoal, se tiver um civil e um militar, não tem nem como civil ir para a justiça militar, nem como militar vir para a justiça civil. Se for crime, obviamente, de competência também da justiça militar. Concurso entre a jurisdição comum e diz o código juízo de menores. Não fui eu que escrevi aí, porque senão eu iria pôr juízo da infância e juventude. Eu quis manter a terminologia do código de processo penal, ainda quando era juizado de menores. Ah, um adolescente, então eu e um adolescente cometemos um crime. Eu vou ser julgado na vara da infância e juventude junto com ele? Ou ele vai ser julgado junto comigo na vara comum criminal? Nenhum nem outro. Eu fico na vara comum e ele fica na vara da infância e juventude. Não há unidade de processo, tá bom? Superveniência de doença mental em um dos correus. Tem que separar o processo. Tem que separar o processo, é o que manda o código de processo penal. E a existência de um correu foragido que não possa ser julgado à revelia. Por exemplo, no caso de um estar revel e o outro não. E aí, como é que fica? Um estar revel, não pode ser julgado à revelia, tem que separar o processo. Então é uma exceção à unidade de julgamento. Ou então, na hipótese do 461 do CPP, a cisão no plenário do júri. Tá bom? Quando houver interesses conflitantes entre os réus e outras oportunidades em que a cisão é necessária. Certo, pessoal? E aí vem a tal da avocatória. Um órgão jurisdicional superior pode avocar o processo de um órgão jurisdicional superior? Sim. E não precisa nem ter superioridade, pode ser o foro prevalente. Lembra da prevenção? Então, o juízo está prevento. Ele pode avocar o processo que está no outro juízo que seja conexo ou continente com aquele que ele está julgando. Então, o que é a avocatória? O ato da autoridade prevalente que avoca as ações e as une em respeito às regras de conexão e de continência. Tá bom? Quando é que ela ocorre? Ocorre quando, ainda que existente conexão ou continência, as ações são instauradas em juízos diferentes. Artigo 82. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui, então, nesse primeiro módulo. Espero que você tenha gostado. É rápido porque aqui a gente não pode dormir no ponto. Não é verdade? Então, eu tenho certeza que na sua prova pode cair alguma coisa dessa e, obviamente, que você vai acertar. Tá bom? Nos vemos em outra oportunidade. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.